Eu falei isso na entrevista. Nós sabemos que o racismo não tira férias, se ele não tira férias, ele está presente em todos os momentos, ele vai, infelizmente, de A a Z, de janeiro a dezembro. E nós que conhecemos um pouco, já temos muitos anos no Carnaval da Bahia, nós sabemos o quanto se reproduz antes, durante e depois. E nós sabemos o papel destacado das mulheres negras, na medida que têm sido invisibilizadas fora, consequentemente, no Carnaval, infelizmente, não seria diferente. Mas o que seria do Carnaval sem as mulheres? Certamente, nós não teríamos um outro Carnaval, não teria, de fato, Carnaval. Então, a ideia nossa é fazer essa escuta. E, para nos ajudar hoje a fazer essa escuta, eu começaria convidando Elisângela Silva, filho de Coreia Fã, Jussara Santana, viral do reggae e outras coisas, muito mais. Andréa Santos, da Didá. Andréa. Convidar a Rita da Pan, por favor. E, para ajudar a equilibrar aqui, difícil, mas, Jairo Pessoa do CONCÁ. Obrigado. 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 Mais um, meu nome é Elisângela Silva, sou gestora do blog Filho de Coreia Fã. Atualmente, estou participando também de um grupo, né? Com diversas ideias inovadoras, chamado Aticum. Posteriormente, devemos estar lançando. Eu venho, nasci, né? No ambiente carnavalesco. Vocês sabem que eu sou filha de Erenilto, que é quem fundou o bloco Filhos de Coreia Fã, alapê da casa de Oxumaré. E venho desde o falecimento de meu pai, né? Que foi um pedido que ele me fez, na verdade, quando ele já estava assim, acho que na última semana dele, ele me pediu que eu não deixasse o bloco Filhos de Coreia Fã morrer. Então, eu venho, ao longo dos anos, passando assim, por diversas dificuldades, que é o que a maioria de nós aqui passamos, né? Mas é algo, assim, surreal. Da falta de visibilidade que nós temos, enquanto mulheres gestoras, nossos blocos, na verdade, né? Mas não passa só pela falta de visibilidade, mas a questão também da... Como é que eu poderia dizer aqui? A questão da... Não, humilhação mesmo. Acho que seria a palavra certa. Nós estamos vindo sendo humilhadas, né? Nesse processo do carnaval, que começa... Que, na verdade, as pessoas acham que começa... Na semana do carnaval, Um bloco, todo mundo sabe aqui, é gestado durante... É como se fosse nosso filho, um filho que nós tivéssemos. Pensamos no carnaval, desde o tema, o ano todo, de janeiro a janeiro, nós pensamos carnaval, nós fazemos carnaval. E o que muitas vezes acontece com a maioria de nós, é que acabamos colocando, assim, recursos próprios, porque não temos, não conseguimos ter acesso, de forma democrática, a participar e a ter os nossos projetos aprovados. Não adianta as pessoas falarem no carnaval, só no carnaval. Nós queremos ser lembradas, nós queremos sermos recebidas nos gabinetes, não muitas vezes para pedir o dinheiro ao vereador A, ao vereador B, mas sim para termos nossas propostas aprovadas. Olha, tal secretaria, às vezes a gente quer um direcionamento, e é isso que a gente vem sentindo uma falta, né? muito grande. A questão que me preocupa é que muitos blocos vêm ficando fora do carnaval. Imagine que a gente trabalha o ano todo e quando chega no carnaval por uma questão fiscal, né? Que é a questão tributária. Muitos blocos vêm ficando fora do carnaval. Muitas pessoas estão adoecendo por conta do carnaval e muitas pessoas estão morrendo, que foi o caso do meu pai, que morreu no dia 14 de fevereiro, depois de alguém ter ido visitar ele em nossa residência e ter dito que o recurso do Corefam tinha sido rebaixado 50%. Veja, a pressão de meu pai aumentou. Eu não estava em casa no dia e aí ele veio até o AVC. Ficamos um mês de janeiro todo com ele no hospital e quando chegou no fevereiro meu pai faleceu. Veja, ainda íamos recorrer, mas é uma coisa assim que me marcou muito e eu venho, na verdade, levando, mas venho muito entristecida com essa questão da falta de apoio, com essa questão da falta de espaço e reconhecimento do nosso trabalho. Zezé costuma me dizer, Elisângela, a cultura é transmitida, não é vendida. Eu concordo com o Zezé, aprendo muito com o Zezé, mas existem projetos que nós fazemos durante um ano que sem recurso não dá, gente. No carnaval, só no carnaval, precisamos de trio, ala de dança, ala de baiana, até que a gente não pague, mas a gente precisa do transporte e alimentação. Então, precisamos pensar, sim, um plano de sustentabilidade, um plano que a gente não chegue carnaval tomando dinheiro na Mundial de BC e se complicando mais ainda, um plano que a gente não saia do carnaval endividada, entendeu? Então, eu venho, na verdade, por um pedido de meu pai, mas, assim, o que eu quero propor nessa questão é que a prefeitura ou o governo municipal, os vereadores, mais especificamente, criem uma legislação que nos conceda a isenção tributária municipal. Nós precisamos, nós pagamos para fazer a cultura dessa cidade. nós temos nossos blocos vendidos, a cultura que é vendida, a nossa, o que nós fazemos, não é os blocos dos brancos, que a prefeitura, quando vai fazer o lançamento, leva, não é, não, é a nossa cara. Então, nós precisamos, sim, ver a questão da isenção tributária para os blocos de matriz africana. precisamos também ver se possível um edital a nível municipal que conceda o apoio aos blocos de matriz africana. Por que eu falo nos blocos de matriz africana? Porque os blocos dos brancos já têm, eles entram, pegam a verba, pegam o apoio e não estão nem aí, não precisam nem prestar conta se a gente for analisar. Então, nós precisamos de uma atenção nesse quesito e também algo que me deixa, às vezes, muito triste é porque, quando a gente abre nossas sedes, os blocos que tem, mas também tem blocos que não tem e fazem seus ensaios, nós estamos ali abrindo a porta para um espaço onde o povo preto venha brincar. É o espaço onde nós apresentamos nossas alas, os jovens dos nossos projetos sociais fazem parte. Então, a gente marca, olha, em um domingo vamos fazer o ensaio de tal bloco. E nós temos também despesas que, muitas vezes, as pessoas, a juventude vem, as crianças vêm, os pais vêm, mas nós sabemos qual é a dificuldade que todo mundo enfrenta em um domingo ou em um sábado para participar dos nossos ensaios. Então, se possível, eu deixo aqui a Silvio. vamos ver uma forma de estar nos concedendo, de estar direcionando o apoio para que a gente continue fazendo nossos ensaios. Vai chegando em dezembro, vem a época que nós damos início, época do verão. É uma época que, se você observar, nós, enquanto mulheres negras, não temos espaço nenhum para fazer os nossos ensaios. e, quando temos, não temos estrutura. Eu quero deixar aqui pontuado que existem várias outras propostas, na verdade, mas eu vou passar a palavra e agradeço a atenção de todos. Um abraço. Obrigado, Elisângela. Em cinco minutos, conseguiu retratar bem essa situação da falta de visibilidade, da falta de estrutura para a realização do espaço, trazer uma legislação tributária que garanta a isenção das taxas e do imposto, e, acima de tudo, buscar ter um plano de sustentabilidade. Assim, agora, eu passo para o Estado. Bom dia, vibração expositiva. Eu sou Jussara Santana, da Espiral do Reggae. Eu vou pontuar aqui a importância de nós, enquanto mulheres, em todo o espaço, no carnaval ou no espaço cultural. A gente sempre teve ou na linha de frente, ou na linha do lado, ou atrás, mas a gente sempre teve pontuando essa questão de a gente estar fazendo. E, no carnaval, eu vou contar muito, porque eu sou produtora cultural, eu sempre produzi a minha banda, a Espiral do Reggae, e sempre as dificuldades que eu sempre tive para poder colocar esse ritmo, esse estilo em evidência e, principalmente, no carnaval. Teve um ano que eu saí daqui, fui para São Paulo, e, quando chegou em São Paulo, o pessoal brigou tanto comigo por que você está em São Paulo e, no carnaval, comendo lá. Porque, justamente, eu não tinha achado um apoio, uma forma de o meu artista tocar. Então, a gente saiu e foi passear. E aí, eu voltei e não voltei, muito boa, não queria, sempre admirando a Didá, as meninas, todas essas mulheres que tinham bloco e estavam ali na frente. Eu não queria. Para mim, estava bom tamanho só o trabalho da banda. E aí, nós resolvemos, depois de um tempo, botar um bloco de reggae, já que ninguém nunca nos contratava. Eu sempre tive apoio quando os meus parceiros estão no poder, no poder, entre aspas, no conselho. Eu lembro muito bem quando foi com o Mancheiro e eu sempre pedi lá um trio para a banda sair, saía, Jairo da Mata, Vovô. Teve outro aí que morreu também, já sempre ia buscar e eu conseguia isso. E aí, mas aí, na nossa inquietude, a gente queria botar o bloco para tocar nossas músicas, já que ninguém não nos contratava e também era uma forma de assegurar quando veio a questão do Ouro Negro. Fiquei cinco anos sem sair porque eu não queria ser bloco, porque eu via muito o trabalho quanto essas mulheres sofriam para botar. Essa menina do Ogundi Ronda mesmo, Mãe Val, eu era muito mais próxima dela e aí eu ficava, eu digo, eu não quero, eu não quero isso para mim de jeito nenhum, mas terminou essas mulheres me dando até força para a gente montar o nosso bloco Aspiral do Reggae. E aí é que está, Silvio, essa invisibilidade que a gente se encontra. Nós estamos, todos os blocos, todos, não tem um que não tenha 80% das mulheres trabalhando para botar esse bloco na rua. 80%. E eu fui, esse debate, ele me fez fazer uma reflexão dentro do Aspiral do Reggae, que eu fui ver quantas mulheres saem no Aspiral do Reggae, que apesar de ter uma só assim na linha de frente para falar, para estar resolvendo. Mas aí eu fui com esse debate e me despertou isso. Eu fui lá buscar e eu vi que 80% do nosso bloco ele é feminino. E aí, então, mas a gente não pontua isso, a gente não vê, a gente acha que não estamos, estamos invisíveis. uma coisa que aconteceu comigo naquele parque, que ali é muito homem, muito homem, poucas mulheres para poder resolver aqueles problemas da cartilha, aquela coisa. E é um mundo muito de macho, muito de macho e a gente, eu ficava vendo poucas mulheres indo lá para legalizar a sua situação para poder sair. E eu vou, eu vou e está me fazendo muito bem, está realizando, resolvendo, aprendendo e desenvolvendo. No primeiro ano que a gente saiu no hospital do reggae, eu contratei um serviço e, tanto para fantasia como no bloco, paguei, tudinho direitinho e eu tive a minha primeira decepção, que aí é o que eu vi o quanto vocês, mulheres, Valdes, tudo sofria. O cara botou o trio para três pessoas. Imagina, você pede um trio, paga o serviço para ter aquele serviço quando chegou quatro horas que eu fui montar esse trio, estava com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Gente, foi terrível para mim, porque eu sou uma pessoa bem organizada, gosto de fazer minhas coisas direita e eu pedi exclusividade, exclusividade porque eu queria montar meu negócio. No primeiro ano que eu ia sair, eu tinha que montar minha história direito. e eu passei por esse processo aqui na Rua Chile, porque a gente sai da Rua Chile para o Campo Grande e foi muito ruim. Parecia que no outro ano eu não ia botar, mas como o reggae é um estilo de resistência e libertação e transformação e de informação, eu não deixei isso me abater e me deu muita força para poder eu seguir. Graças a alguns parceiros, dei uma ligada e esses parceiros me deram um outro trio para eu sair e depois também eu consegui rever meu dinheiro, porque ele pensou que estava brincando com uma pessoa que não tinha conhecimento, ele se ferrou porque eu recebi um dinheiro, o meu dinheiro de volta, não da mão dele, mas ele tinha um recurso para receber da Conem e era eu que ia pagar. Então, se eu ia pagar, não ia pagar ele. Ele se ferrou também. E aí, com relação ao porto financeiro, a gente não tem, eu acho que a prefeitura precisa estar pensando, a gente até, enquanto conselheira, que eu sou do conselho, a gente estava sentando, discutindo uma forma da prefeitura entrar com um projeto para atender não só os blocos que tem mulher, mas na linha de frente, mas atender, atender, não é o modelo do ouro negro, mas precisa ter alguma coisa que esse aporte financeiro não seja simplesmente 10, 20 mil. No conselho, a gente estava conversando e elaborando, a coisa está aí para ver o que vai acontecer. Então, às vezes, pensa que a gente não sabe administrar dinheiro, o menor recurso é dado para nós, da cultura negra, dos blocos afros. Então, isso a gente precisa tentar reverter. uma queixa é dos fiscais que a gente enfrenta no nosso circuito. A gente não pode parar para fazer a evolução do nosso trabalho. Se o REG está ali, quer fazer uma apresentação, parar na Castroalva, parar em certo lugar, não, os fiscais, viu, Jair, eu queria lhe pedir para fazer essa atenção, para pedir a esses fiscais para nos respeitar, precisa respeitar, respeitar os trabalhos que estão. E, principalmente, nós, mulheres, não é que nós sejamos peça frágil, é preciso que nos veja enquanto pessoas fortes que desenvolvem. A Salvador, a Bahia, ela é feminina, 80% da cultura é feminina. Então, no Carnaval, isso tem que reverberar também financeiramente para a gente ter a nossa sessão econômica. que, terminando o Carnaval, que a gente não fique com dívidas, não sei quem, quando termina o Carnaval, vai para amanhã, não está não sei o quê. A gente não vai nem ali, nem Arembep, descansar, porque a gente está com dor de cabeça das dívidas que vai ter, um dinheiro que sai, dois ouro negro, que demora não sei quantos anos para sair. E aí, a gente fica nesse estresse, já passamos dos 40, eu já tenho 58, e aí, para a gente não dar os infartos e essas coisas. Então, a gente precisa estar pensando. Então, esse evento aqui, hoje, ele é muito importante para a gente ter essa sensibilidade, agradecer ao vereador, à Luciene, por estar pensando nessa linha, porque a gente precisa de pessoas firmes e fortes para desenvolver e estar na linha de frente com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Jussara Santana. Também trouxe uma boa síntese do que eu poderia eu encontro outras palavras se não dizesse os perrengues do carnaval. Daria uma boa escrita, relatar sobre isso. Mas também, assim como você disse, o reggae é resistência e o carnaval tem sido, desde o início, o carnaval para a gente é uma conquista, o espaço da alegria, porque, até então, nós éramos também proibidos de chegar às ruas. Então, esse processo nosso é sempre de conquista, de persistência, de insistência, de perseverança e de resiliência também. Só um minutinho, esqueci só de pontuar que a gente está fazendo há quatro anos já que a gente desenvolve um trabalho específico na terça-feira de carnaval. Elas cantam reggae no carnaval, mesmo, a gente consegue um trio, um aporte financeiro. A gente quer continuar que esse projeto vingue mais ainda que tenha mais uma atenção. Elas cantam no carnaval, é um projeto especial que sai na terça-feira do carnaval, com dez mulheres cantando reggae. Muito bom. convido inicialmente Mônica Calilli para fazer comprar com Pua Moesa conosco, representando o gabinete do prefeito e passo agora imediatamente para a Andréa Santos representando a Didá. Bom dia, meu nome é Andréa Souza, sou vice-presidente da Instituição Educativa e Cultural Didá, filha do saudoso negro de samba, que faleceu há dez anos. eu não tinha muito envolvimento com a Didá. Eu passei a ter envolvimento com a Didá depois do falecimento de Neguinho, que ele deixou Débora Souza, que é a minha irmã, outra filha dele, representando ele em caso se ele viesse morrer. E eu pude observar antes o sofrimento que era para poder colocar o Broco na rua. Uma vez mesmo eu vi o Broco estava marcado para sair às 20 e às 18 ele não tinha dinheiro para poder pagar o trio. E ali ele foi pedir a giota, onde ele tomou 35 mil para pagar com 45 mil. Porque às vezes as pessoas que estão de fora acham que está no Broco tem dinheiro, recebeu uma verba, está cheia de dinheiro. Só que precisamos pagar, temos custo para isso, para que todo mundo esteja ali, porque todos estão ali, mesmo que sejam voluntários, mas não são totalmente voluntários, eles precisam de um transporte, eles precisam levar um alimento para a sua casa. e temos essa dificuldade ainda hoje, porque apesar que Neguinho do Samba foi um homem que empoderou mulheres, nós ficamos aí só, porque enxergam nós mulheres como pequenas e nós não somos pequenas, nós somos grandes e hoje eu estou aqui nesta reunião a primeira vez por força maior, vive assim, contra a doente, Débora também e eu vim, eu nem sabia que ia falar que eu não gosto de falar, tem um beijo, vai falando com Chiquinha. Então assim, como é a dificuldade hoje? Hoje para o Broco sair, nós precisamos trabalhar antes e nós recebemos a primeira parcela depois, quer dizer, isso é uma falta de respeito, muitas das vezes nós temos três anos que vive e Débora amanhece na porta da fábrica para fazer a roupa pedindo para fazer para pagar depois isso é uma humilhação várias vezes já saíram de lá chorando para que isso acontecesse quantas vezes a gente precisamos pegar um trio para pagar depois onde acabamos pagando mais caro porque não temos essa verba e outra falta de respeito é que a verba nós recebemos os músicos tocam, os músicos trabalham e recebemos muitas vezes não são João e muitas das vezes até passa do São João então assim o que eu posso observar é que nós não temos nossos espaços muita gente fala a mulher tem espaço as mulheres negras tem espaço mas só que é um espaço obrigado nós vamos chegando ali se rastejando muitas das vezes a gente chegamos já exausta mas permanecemos e faço das palavras de Elisângela as minhas também porque a luta é grande a nossa luta é grande como ela falou do pai dela e como eu falei antes eu já falo com Débora eu estou aqui por você hoje eu estou na Didá por amor de Didá por acreditar no poder da mulher negra e por acreditar em nós eu não tenho muito assim para falar mas entendendo-se cada um falando um pouquinho aqui a gente vai observando entendendo o poder da mulher negra na sociedade muito obrigado muito obrigado muito obrigado Andréa Santos e a gente gosta porque quando se acostuma mas diz que a boca fala o que o coração está cheio então se o coração está cheio de resistência a boca as palavras são de resistência e de verdade porque infelizmente é algo que não se vivencia quando você vê aquela exuberância da Didá mas até chegar tem que tirar muitas pedras do caminho e transformar as pedras em degraus eu chamo a gola agora Rita da Aban bom dia a todos e todas eu sou Rita Santos estou coordenadora da Aban faço parte também das mulheres aqui com que em breve nós vamos lançar que são mulheres empoderadas nós vamos falar o seguinte a Aban nós não temos bloco de baianas até tivemos no passado e eu tenho como disseram eu tenho medo de bloco então elas querem que eu vá eu estou parada mas falar o seguinte sobre verbas quem bem sabe somos nós estou aí às vésperas do dia da baiana sem ter um centavo para fazer o seminário semana que vem mas dizer o seguinte nós tínhamos ali na Cruz Caída um palco chamado Camarote das Baianas onde as bandas tocavam a Aban não recebia dinheiro nenhum dessa altura mas nós colocávamos baianas para trabalhar durante o carnaval elas sambavam a noite toda e recebiam trocado simplesmente tiraram e me enfiaram de goela abaixo lá um palco que ano passado foi uma porcaria e eu não pude mais colocar as baianas não falo em nome para o dinheiro para a Aban era para ter as baianas nós tínhamos lá dez baianas que estavam lá sambando a noite toda e que no final quando recebia era um dinheiro para ajudar e elas já ficavam contando com aquilo e foi cortada assim sem mais sem menos não tem mais e o que tem lá não é acontento as pessoas vão por uma reclama que vem com filhos com crianças para brincar cadê aquele palco que tinha antes que Jorginho cantava que outros cantavam cadê eu falo mas a gente não tem voz a gente não é respeitada para chegar lá eles abrirem a porta para a gente sentar e a gente falar o que a gente precisa principalmente na Saltur agora que está lá a gente não tem vez de chegar lá e sentar e pedir autorização para conversar eu já passo de longe agora infelizmente é o que tem e é o que a gente tem que ouvir mas eles não nos respeitam e a gente não quer respeito no carnaval não a gente quer respeito o ano inteiro é o ano inteiro porque só o carnaval tem que nos respeitar o ano inteiro tem que valorizar o nosso trabalho o ano inteiro carnaval começa em janeiro e termina no outro janeiro tem que fazer ensaios tem que fazer tudo a mesma coisa é a vida de uma baiana é o ano inteiro só querem a gente para tirar foto mas o meu nome é Cátia Espero ano que vem é ano de eleição e eu vou saber dar o troco obrigada bom dia ninguém vê isso ninguém vê isso Rio de Janeiro é obrigado ter baiana e aqui ninguém respeita a baiana era meu amigo era meu amigo mas hoje em dia não se coloca baianas para desfilar pega-se umas mulheres umas amarras até lençol na cintura e vai para lá desfilar aquilo ali não me representa o que eu vejo no desfile aquilo não nos representa as baianas gente que vai mulher de tênis com roupa de baiana às vezes um lençol um câmbio amarrado na cintura se for um câmbio bem feito uma saia bem feita de câmbio fica até bonito mas o que a gente vê no carnaval principalmente passando aqui é uma vergonha e não tem ninguém para coibir isso não tem é verdadeiramente vergonhoso o que faz aqui no carnaval eu viro as costas é o dia que eu vendo a carajé eu vendo ali a carajé ali bem de frente quando começa a passar os blocos o pessoal você não vai lá eu falei não o que? nada disso aí me representa infelizmente é isso que acontece muito obrigado Rita de forma bem sintética nos trouxe aí o que tem sido a sua luta em prol da valorização do ofício baiana sabemos a importância para a nossa cidade para o nosso país enquanto patrimônio a nossa luta também para que foi aprovada aqui o acarajé enquanto patrimônio tem mais de dois anos hoje está na comissão de cultura está na relatoria do vereador Suíca em breve deve ter uma posição para poder ser colocada para votar passo agora Jairo pessoa do Concar bom dia a todos e a todas inicialmente eu quero o vereador aqui parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública que servirá de um norte para grandes mudanças que nós possamos introduzir no carnaval bom eu inicio minha fala dizendo que a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra né e que a madame continua a não gostar do samba dito isto eu eu creio que embora nós tenhamos um atraso significativo nas questões de introdução das mulheres negras mas eu digo dos blocos que na sua essência são seus dirigentes são negros tem tido ao longo da sua história grandes dificuldades de participar do orçamento do carnaval e nesse sentido temos um corte que foi dado lá na década de 70 com a introdução do Ilê essa questão do pertencimento do negro enquanto negro se aflorou de forma significativa eu posso estar até errado mas é naquele momento que ganha a força o negro enquanto negro com o pertencimento do negro e ganha inclusive o Brasil inteiro então eu quero aqui fazer esse registro na minha opinião pode ser porque eu não sou historiador mas o Ilê tem uma contribuição significativa acerca dessa luta constante da inclusão do negro na cultura do carnaval de Salvador bom todas essas questões que são discutidas aqui bate não só do ponto de vista da exclusão do negro da discriminação racial e que vereador nós temos e aí já discutimos isso no âmbito da câmara municipal o fundo do carnaval o fundo do carnaval me parece ser a ferramenta adequada para fazer esse tipo de equiparação nós temos nós enquanto que eu sou dirigente também de bloco eu tenho um bloco de samba eu sou dirigente eu sou diretor secretário da unisamba e atual presidente do conselho municipal do carnaval e estou aberto para discussões e aprofundar e ao debate e lutar junto com vocês no que for necessário para conseguirmos os nossos objetivos o governo do estado a partir do governo Wagner introduzimos a ferramenta do ouro negro que eu acho importantíssima pode ter seus equívocos pode ter algumas situações que necessitam ser reparadas que necessitam ser reparadas mas é um edital público do qual todas as entidades democraticamente participam que precisam ser reparadas claro precisa ser sempre aprimorado mas é uma ferramenta de acesso público tem um edital que você participa se credencia e participa não precisa ficar com a cuia na mão na porta de vereador deputado secretário governador quem quer que seja então a entidade tem a partida dos seus instrumentos documentais se credencia e participa isso não ocorre no âmbito da prefeitura eu acho isso é que é a grande aberração a prefeitura independente de ela ser a gestora do carnaval o município arrecada com o carnaval ela vende o pacote carnaval para as empresas privadas então não é nada mais do que justo do que uma fatia desse bônus ser de forma não de forma discriminatória mas de forma socializada mediante edital para que todos possam participar de forma legal sem que tenha que necessariamente estar com a cuia na mão na porta de A ou de B eu também eu acerca do do para das baianas eu creio que também nós devemos aqui a partir dessa audiência e o concato também abraça essa ideia de instrumentalizar fazer com que o edital do Ouro Negro que comenta os blocos de matriz africana com destaque no caso da faena para o samba que seja obrigatório o item ala das baianas então eu creio que essa aí resolveria grande parte da inclusão das baianas até porque o símbolo o Rio de Janeiro com muita certeza com muita propriedade faz isso toda escola de samba tem que ter obrigatoriamente a sua ala das baianas e aqui na Bahia onde surgiu tudo isso que foi criado aqui esse item não é obrigatório eu creio que foi uma colocação importante e que eu enquanto dirigente da unisamba vou provocar isso no ao do negro levar no âmbito do interno da unisamba mas também isso no âmbito do concato e espero que essa audiência pública de igual forma possa também fazer essa reivindicação outro detalhe que você falou eu também me foquei muito na questão da baiana porque ali tem um palco das baianas na cruz caída e eu pediria até você porque eu abri um edital de participação dos artistas e eu creio por ser um palco de samba também eu confesso a você que eu não sabia que tinha essa ala dessas baianas todos os dias ali eu creio vou conversar com o Márcio eu vou conversar com o Márcio pois bem eu vou levar e posso levar junto eu creio o novo diretor de eventos da Soltú é Márcio Márcio Sampaio é um menino muito eu digo menino por conta da minha idade né eu tenho 65 ele me parece na faixa de 40 então é um menino muito educado com vontade de fazer acontecer as coisas eu estou disposto aqui levo você na hora que você quiser eu levo será bem atendido eu garanto eu levei inclusive o pessoal do Asema fiz uma reunião foi muito proveitosa e para rediscutir o circuito Batatinha porque isso aqui para mim é uma aberração isso aqui nós estamos esse ano nós discutimos com o assalto a questão do estacionamento de trios aí ele se comprometeu esse ano em não colocar equipamentos aqui de forma a acontecer o desfile das entidades do Pelorio do Batatinha com livre de equipamentos então eu creio que esse ano nós tenhamos um carnaval melhor solicitamos também a inclusão de um palco para que possa uma arquibancada não sei se vai acontecer mas solicitamos uma arquibancada em frente à Câmara Municipal para que isso venha a dar um certo conforto para que apreciasse o desfile das entidades do Batatinha da Câmara então eu posso pode agendar logo na hora ainda essa semana que nós estaremos conversando com ele e com questão do orçamento eu creio que você poderá até escrever um grupo de baianas em forma de grupo tipo samba de roda que nós possamos selecionar esse grupo e ele participa de uma forma especial para não vinculando para ter o cachê adequado e ficará lá no palco fazendo as suas evoluções bom era isso que eu queria inicialmente colocar mas o que eu acho mais importante é a questão do fundo do carnaval isso já foi discutido é discutido e é necessário que se faça porque aí acaba-se de uma vez por toda a ingerência do poder público na relação e compadril com as entidades dando vai lá de forma humilhante pedir um trio pedir um equipamento então com edital não você vai lá participa pode ter alguns equipos mas aí a luta é global mas com edital eu creio que é muito importante que isso aconteça e vamos lutar para que isso ocorra já nos próximos anos nós estamos numa fase eleitoral e nós devemos discutir levar essa discussão inclusive para os candidatos que assumirão aí em 2021 assumirá a prefeitura essas discussões tem que ser justamente prévia para que eles se comprometam nesses quesitos acerca do carnaval eu tenho algumas observações com relação a que nós fazemos muita crítica a Arani fazemos crítica a nossa secretária da reparação e são duas mulheres negras e nós temos que fazer as críticas diretamente ao gestor principal porque essas mulheres não tem recursos parece que colocam elas lá sem recursos e para que fiquem brigando com os nossos então não precisa nada disso com mais profundidade para que a gente saiba separar o joio do trigo a Arani é comprometida toda a sua história comprometida com a luta do negro como a Ivete também está ali está no mesmo nível de secretária que é a gestora também municipal ela sabe a luta que é para botar a mulherada na rua eu vejo e às vezes a briga é por nós mesmo porque a gente um joga um contra o outro para que a gente fique se tecladeando no âmbito do nosso grupo então é preciso a gente só fazer essa separação para que nós possamos caminhar juntos e buscar de forma igualitária mas unidos em prol do bem comum é isso aí gente muito obrigado os agradecimentos de um lugar então todo esse investimento quando não sai o cachê mesmo assim você faz a festa teve o trabalho alguém se divertiu alguém patrocinou embora o dinheiro não tenha chegado a quem deveria então essa festa aí que a alegria de muitos mas termina sendo privatizado os lucros e isso tem comprometido de certa forma eu acho a alegria do carnaval então eu acho que essa ideia do fundo agora é se apropriar de como é que o fundo como é que está estruturado o fundo como é que se concorre ao recurso que ali é o fundo porque também a gente não pode ficar dentro de um processo onde se reclama 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 e na hora que tem o fundo tem as oportunidades e aí a gente não está devidamente ou devidamente preparada para acessar esse fundo porque aí vão dizer olha está aqui é como se parecendo aquilo que você ou aquele cachorro na frente do do açougue está ali mas você não está sabendo como como acessar então precisa que assim pelo menos dificultar o a negativa porque às vezes você não está estruturado você não está estruturada e tem os documentos tem a documentação está em dias tudo isso é a forma como a institucionalidade vai colocando as barreiras e às vezes você vai parando pelo caminho por não ter acesso a isso hoje nós temos condições de fato de desfazer essa disputa pelo menos essa fase do jogo a gente tem muita gente ultrapassada porque agora também não se iluda porque você passa dessas fases e outras outras vão aparecendo na medida que você vai avançando então é preciso por isso que a gente está muito atento e atenta esperta contra isso porque o sistema está sempre se reconfigurando para criar obstáculos para todos nós Mônica Bom dia a todas bom dia a todos queria pedir abenço aos meus mais velhos queria saudar a mesa e dizer da satisfação de estar aqui eu não vim preparada para falar na mesa acho que não era bem esse lugar aqui mas convite dado convite aceito eu quero endossar a fala de Jairo falar dessa coisa de que a gente às vezes briga entre a gente mesmo quando a fatia do bolo a gente nunca consegue alcançar eu vou ficar de pé viu gente eu melhor esse povo do vento gosta muito de ficar em pé porque é essa posição que nós estamos a maioria dos blocos tem a gestão das mulheres e acho que é por conta disso mesmo que a gente sofre tanta dificuldade eu lembro quando eu ousei fundar a mulherada eu vi todo e qualquer tipo de desaforo eu era amiga de todos e de todas eu cresci querendo ser a rainha do Iliaê gente eu não perdi o ensaio do Iliaê lá no Santo Antônio além do Carmo se eu não fosse eu não existia eu fui fazer dança gente porque um dia alguém ia descobrir que eu sabia dançar eu achava que era isso mas a partir do momento em 2001 quando a gente resolveu fundar a mulherada perdão aqui então passei ser inimigo público número um as pessoas muitas não me cumprimentavam mais não me falavam poxa o poder é bom eu quero pra mim só pra mim era esse discurso negro é lindo negro é linda mulher mulher o centro mulher é a nação aqui a mulher matriz mulher real mas quando a gente vai pra divisão do bolo então quando eu era amiga que ia lá de Tiet eu era maravilinda a partir daí eu passei a ser excluída eu lembro da nossa experiência quanto bloco porque nunca foi intenção nossa fazer um bloco mas existia uma necessidade de ter mais um bloco de mulher pra reforçar os que já tinham tinha o Adidá na época tinha as filhas de Oxum as filhas de Gandhi hoje ninguém sabe onde é que está as filhas de Oxum e as filhas de Gandhi elas vivem com tantos anos de tradição e mesmo assim o parceiro que seria os filhos de Gandhi mesmo assim a gente sabe das dificuldades que elas têm e o Afoxé ficou uma pessoa não grata tudo isso a gente viu o Afoxé que se destacou foi o Coriefan com essa versão feminina isso a gente tem que dizer que o Erenilton ele fazia muito muito esforço mas acho que a versão feminina deu um outro olhar é desse lugar de fala que eu pego o Jair e digo a verdade Jair a gente precisa para além do fundo a gente precisa do nosso direito de arena o bloco carnaval todo ano os blocos afros ficam ali a gente não vai sair esse ano não tem a coragem de sair não é a coragem de sair é o compromisso não sai da veia da gente eu vi gente como o Ataljá e tantos outros blocos se diluírem de vender o que tem casa, carro se endividar ter AVC por conta de um sonho de uma paixão ancestral e aí eu me pergunto será que isso vale a pena? tem valido a pena? porque o nosso direito de arena não é pago o fundo quem vai colocar dinheiro nesse fundo? o poder público? o poder público vai supostamente dizer que é necessário colocar mas quem é a iniciativa privada que vai colocar? se não tem lei federal que obrigue como é o fundo da criança e do adolescente e do idoso porque um fundo ele tem que ter alguém que coloque não só o governo então já começa com esse gargalo a gente não tem legislação federal que proteja as raízes de matriz africana no Rio de Janeiro é pago o direito de arena as escolas de samba e aqui há anos se fala nisso os blocos saem todas as emissoras de TV nacionais internacionais e locais a primeira coisa que estampa quando é Salvador é uma baiana rodando é uma capoeira soltando é um binimbau cantando é uma percussão tocando mas na hora de pagar o cachê a gente não se vê nessa TV nesse canal de TV nem canal fechado a gente se vê mais do que brigar por um fundo que a gente sabe que legalmente vai haver resistência que vai ficar sempre o governo a gente precisa brigar por uma forma de fomento como é o Ouro Negro com todas as minhas críticas ao Ouro Negro o Ouro Negro fez crescer alguns blocos como também destruiu outros blocos nessa falsa alegação que nós não sabemos dirigir os recursos porque 300 milhões de custos desde que Márcio Meirelles era secretário foram feitos alguns alcançaram e outros não mas o Carnaval ele é feito pela sua especificidade da simplicidade do povo que faz ele quem leu o termo de referência do Ouro Negro desse ano ele dizia isso a característica principal no bloco afro é a sua simplicidade a sua criatividade não se limita a criatividade não se dispõe a criatividade não é uma coisa material que você vai mensurar um tema de Carnaval sendo de forma avaliada de forma subjetiva estranho que um bloco como o de Jussara receba cinco pontos no tema de uma coisa que ela sabe sabe da aula alguém que não sabe sobre o que é tema de afro e rastafari vai lá e dá cinco pontos não dá 23 e o que é 23? o que é isso? essas coisas que a gente observa porque observam dos dois lados de como mulher fundadora de uma instituição hoje eu não estou mais à frente da mulherada há bastante tempo desde 2012 e eu sei o quanto uma mulherada tem penado por conta disso a figura do gestor do criador da instituição é muito importante porque as pessoas nos respeitam muitas vezes lá vem Mônica Mônica é problemática bora resolver logo porque Mônica vai ser problemática mas o que é ser problemático é lutar pelo que é seu? me diziam que era problemática desde que eu nasci eu só fui descobrindo no banco da universidade que eu era filósofa porque aquele que acredita no que é sua verdade ele morre igual a Sócrates ele bebe veneno mas ele não sai um milímetro do que ele acredita e nós acreditamos no poder das mulheres já poderíamos ter uma liga carnavalesca de mulheres já falamos isso em outras vezes por que que tem fora de entidades negras por que tem unisamba por que tem unireg tem unir não sei o que e não tem a união dos grupos de mulheres sentar na mesa e fazer um projeto cada uma com a sua especificidade o meu bloco para sair eu preciso de 200 mil o bloco dela para sair eu preciso de 500 mil você não vai contestar o valor que a outra colocou você não tem que contestar porque isso são questões imateriais cada um sabe a quantidade de tecido a de dar fabrica o próprio tecido se não tiver os 50% para dar antes o cara não vai entregar não adianta ela chorar na porta não adianta o dinheiro do Ouro Negro sair na quinta-feira de carnaval na quarta-feira de carnaval a essa altura do campeonato não foi não foi não saiu o edital mas o Furduncio e o Fuzuê já saiu por que que a gente não usa no município também o modelo do Furduncio e o Fuzuê para o carnaval é necessário dividir o bolo é necessário dividir a fatia o Estado faz mas faz mal eu tenho que dizer sempre onde eu for o Estado faz mal porque ele faz com uma faca no pescoço ele faz já dizendo vou botar isso aqui porque vocês vão se ferrar com isso aqui esse ano com o Mirosky quantos de vocês aqui sabem o que é Mirosky na ponta da língua e fazer um projeto ninguém vai me responder que sabe é precisar contratar alguém essa pessoa contratada ela quer receber essa Câmara Legislativa fez dois cursos de Mirosky esse ano com a vereadora Marta quantos de vocês souberam ou vieram precisamos empoderar o nosso povo negro sim muito mais do que cobrar de quem tem o direito de fazer as coisas mas não esqueçamos nós é que fazemos isso com nós mesmos em vez de ficar um mês contestando o edital vamos ler o edital vamos cumprir o edital não vamos ficar olhando já mandou um minuto aqui então como a minha fala é muito longa né e eu me coloco nos dois lugares gente nós passamos um mês lendo o edital do Mirosky dizendo do Ouro Negro agora esse ano vamos se danar não vai dar certo o negócio não vai acontecer ao invés de dizer isso a gente dizia todos os dias valei-me todos os santos e anjos dessa terra vamos vencer cada item chicano vamos nos juntar desde já para ler o edital do ano passado desse ano porque o edital do próximo ano não vai ser igual ele vai vir igual ou pior a minha sugestão para a mesa muito mais do que um fundo vamos tentar o fundo sim mas vamos insistir no direito de arena é necessário que a gente ganhe esse direito de arena nas concessões de TVs isso é necessário que a gente venha conseguir vamos pegar e ler o edital do Mirosky item por item e ensinar o nosso povo a ler aquilo ali e compreender com a caneta está aí com seu formulário fazendo e chicano desde já porque pode ter certeza que o Mirosky do Ouro Negro desse ano vai sair no mesmo dia vai sair no dia 25 de Natal e começa a contar no dia 26 justamente porque a gente está em festa de final de ano e se preparando para o bom fim o carnaval esse ano é 20 de fevereiro para uns mas carnaval já começou na quarta-feira de cinza de 2019 muito obrigado muito obrigado Mônica por trazer com base na sua experiência e também um fato também ser advogada hoje ajuda para poder entender o que mas a gente é dessa mas a necessidade faz o homem faz a mulher pois é enquanto o homem ou uma mulher tiver dentro de um outro dentro de uma cegala haverá guerra enquanto o homem ou uma mulher tiver na margem da prisão haverá guerra então nós precisamos aprender a ler mas é para ensinar nossos camaradas e não ensinar aprender a ler para roubar nossos camaradas e é isso que a gente vê aqui eu nunca quis ter que roubar isso não mas aquela estátua que está na branca da série me levou a isso eu acho que quando eu passei agora lá ela está com uma pátina estou ressalhando ela aquilo ali não é obra minha não é obra deles lá e nossos equipos envolvidos porque de vez em quando eles fazem assim é com você esse problema e você vai ter que resolver e esse foi o problema que a gente teve então se outra eu estou advogada eu bato uma vez para dizer com orgulho que naquilo que é doido maciel onde o pessoal dizia daqui não sai nem homem nem mulher de frente e daqui eu estou vendo vários homens e mulheres que prestam muito mais para ocupar qualquer cadeia que não tem então a gente não é mérito pois a mim é condicionamento na casa de panomé pois é mas é o que eu estou falando e insisto que a gente precisa conhecer os códigos da cidade conhecer o código da escrita o código da fala e se a gente tem que aprender a lei para continuar ensinando os outros camaradas que sejam economistas administradores assistentes sociais a gente precisa se o objetivo nosso é chegar ao topo da cidade a gente vai precisar de todos e de todas ocupando vários lugares seja por mim e com diferentes missões se a nossa missão agora se chegou nesse patamar para fazer isso que faça porque como diria a Francis Fanon cada geração precisa saber qual é a sua missão e acima de tudo cumpri-la então se essa é parte da nossa missão estamos com os anos nos anos 50 entrar nos anos 40 nos anos 30 nos anos 20 e até quem ainda não nasceu precisa saber qual é a sua e o que foi determinado e a gente está na estrada para cumprir então vamos então para cumprir a nossa missão está aberta a plateia para suas considerações perguntas é vilagem já se inscreveu ali então sem mais delongas Matilde é vilagem bom dia a todos e a todas minha bênção aos meus mais velhos e aos mais novos eu sou é vilagem vocês sou tata que vão da encodiamambo do terreiro Cajidi Jussara estou presidente do conselho de comunidade de negras e é nessa posição que me coloco aqui é sobre essa situação do carnaval em si ouvir as falas e vejo que é muito pertinente o que está sendo feito aqui agora mas nós temos acompanhado o carnaval de um outro lado que nós participamos do carnaval como fuleão mas há 15 anos 16 anos temos participado do carnaval como observador observatório da discriminação racial e todo aquele texto título imenso que ele tem e a gente tem participado desse 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 projeto e observado a cada dia de além de todos os outros problemas que ele tem né que o carnaval tem nós temos observado a questão das dificuldades como foram colocadas aqui né todas as dificuldades referentes ao custeio né temos observado o esvaziamento do público nós temos a dificuldade de de entender o que é que acontece que a gente não tem público a gente vem questionando essa situação da TV né dessa de demonstrar o apresentação dos nossos blocos afros afoxéis e outros durante os dias de carnaval a gente que fica na rua até 3, 4 horas da manhã fazendo observatório nós observamos que na hora que os blocos afros afoxéis conseguem passar nos seus desfiles essas TV's que já não nos contemplam monetariamente economicamente também não transmite a não ser aqueles que eles entendem que é importante mostrar então tudo que foi colocado aqui a fala de de Mônica de Sara das outras pessoas me contempla imensamente e a gente no conselho né eu estou há oito meses nessa posição de presidente e uma das coisas que a gente se tem debruçado lá é numa conversa sobre o carnaval de Salvador a gente tem uma comissão que tem tentado discutir inclusive coloca ao nosso presidente do CONCÁ Jairo que nós precisamos ter uma conversa enquanto conselho de comunidade negras comissão do conselho e com cá para a gente conversar sobre o que é o que é que tem para o carnaval de Salvador o que é que a gente vai fazer como é que está sendo pensado como tem sido olhado o carnaval de Salvador para as comunidades negras para os afoxetes para os blocos afro para os blocos de samba e outros blocos de reggae e outros blocos tradicionais de nossa cidade então a gente tem pensado conversado juntamente com a Secretaria Municipal de Reparação a Secretaria se preocupa com essa situação e a gente quer sentar com esses gestores o CONCÁ a Saltur esses órgãos para a gente poder buscar uma para a condição do carnaval de modo geral tanto para a condição de quem faz o carnaval como a questão geral da participação do carnaval vi falar desse espaço aqui do do centro e a gente cada dia mais vê esse espaço degradado e se preocupa com isso um bom dia agradeço bom dia a todos meu nome é Matilde eu sou cantora eu vi tudo e eu acho tudo muito pertinente que foi dito aqui então eu preciso pontuar somente coisas que eu espero não perder o fio da merda com relação com relação as baianas a inspiração veio na hora de ouvi-la eu sou cantora mas foi baiana foi capoeira foi samba tudo tem a ver com a cultura da gente e aí a gente toma pra gente e a gente quer dar uma sugestão também a gente vê que a ala das baianas nas escolas de samba do Rio de Janeiro são extremamente valorizadas estamos na terra de pretos de negros o lugar onde tem a maior concentração de negros fora do continente africano e essas baianas deveriam ser muito mais valorizadas do que isso então dinheiro no carnaval da Bahia entra muito todo mundo aqui sabe disso isso não é uma novidade infelizmente ele é mal administrado ou ele vai sempre na direção dos bolsos dos mesmos aí o que sobra é como se fosse um grande bolo de aniversário e o que sobra depois que eles recortam assim aquelas fatias grossas aquele farelo se for um bolo de tapioca cai farelo e volta aí eles distribuem com a gente uma vez eu vi uma cena na igreja do Bonfim eu preciso somente citar algumas coisas que eu vi vou tentar ser rápida na grade da igreja do Bonfim eu saindo de um evento lá tinha Arani Santana e tinha Cristiane Taquari aí quando eu fui saindo aí Cristiane disse assim eu tenho que correr para colar em Arani porque ali fora tem muitos artistas que vieram cobrar de Arani o cachê do carnaval eu disse como é ela fez é e elas foram lá para enfrentar o pessoal que estavam nas grades eu vi algumas pessoas rostos conhecidos outros desconhecidos que passados os meses do pagamento do carnaval eles vão em cima de Arani Santana eu não sei se é bom o governo dela ou se é ruim ou se é médio mas é aquele momento que você diz assim colocaram pretos para brigar com pretos enquanto quem controla realmente nem está ali presente foram para cima de Arani Santana eu não estou aqui tomando a defesa de Arani Santana não mas a gente tem que cobrar de quem paga e não é a Secretaria da Cultura a Secretaria da Cultura é o intermediário vamos ler os editais para entender exatamente quem é que paga o cofre o cofre não está na Secretaria da Cultura quem solta a verba não é a cultura eu acho que é a fazenda e a gente vai aprendendo essas coisas gradativamente vamos cobrar na direção certa gente eu nunca me inscrevi em nada da prefeitura eu estou tentando fazer meu projeto para o carnaval do Pelô e de acordo com o que eu vi lá no edital a gente fica meio receoso mas eu vou meter as caras mas é importante que a gente leia os editais ler bem os editais como Mônica disse para a gente não acreditar em qualquer um para você não ter o intermediário do intermediário do intermediário que vai pagar a sua instituição porque primeiro esse bolo vai ser dividido e vai sobrar uma ponta para você eu nunca usei intermediário eu tenho um representante jurídico e eu do outro lado não tenho mais ninguém nunca fiz nada na prefeitura mas nos outros carnavais eu vou tentar para ver como é que é para entender o que sofrem meus outros irmãos tá bom era só isso que eu queria dizer para vocês leiam os editais por favor e vamos valorizar nossas baianas que deveriam estar à frente do carnaval da Bahia de maneira organizada de maneira respeitosa sem entrar em edital porque no Rio de Janeiro não tem isso é obrigatório a presença delas e elas deveriam estar de uma maneira respeitosa abrindo de verdade o carnaval da Bahia e isso fortalece a nossa cultura é por isso que ela se dilui e as baianas vão deixando de ter importância porque as pessoas sabem das dificuldades sabem do que acontece com elas mas fazem vista grossa sejamos prontos obrigada obrigado Matilde Jorginho 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 oi bom dia a todos e a todas a benção para quem a benção e se sintam abençoados a todos eu em nome dessa mesa competentíssima mesa eu quero parabenizar o vereador Silvio um guerreiro da cultura negra já há tempo nessa mesa tem uma coisa que me deixa muito tranquilo e me deixa assim contemplado todos todas as instituições que estão sentadas nessa mesa teve de mim um olhar cultural e um olhar sério quando se trata de cultura e de carnaval eu tive participações do nosso querido doutor Jário da Mata hoje presidente do conselho quando das entidades dele quando companheiro meu no conselho do carnaval quando eu fui presidente do conselho quando eu fui coordenador tive ações com relação a Didar que me deixou muito satisfeito cheguei também elas choraram de um lado eu chorei do outro doutora Marina Aragão me chamou e disse você não vai sair daqui eu tinha um show em Cajazeiras era exatamente 18 horas o nosso show gente era 20 horas você não vai sair daqui enquanto a gente não arranjar um trio para Didar um sábado de carnaval você imagina a prefeitura a ministra do carnaval que fomos nós que batizamos Marina Aragão de ministra do carnaval me deu essa missão começamos sentar ali na casinha no campo grande comissão de ética e toca ligar para um ligar para outro ligar para outro ligar para outro exatamente às 19 horas nós conseguimos um trio que estava aqui na praça municipal mas que precisava que as meninas de Didar que o bloco de Didar saísse do canelo e viesse para o campo grande para o hotel da Bahia para que encontrasse o trio Neguinho já estava desesperado e Neguinho a gente se conhece desde pequeno nenhuma da gente brigava muito eu disse a ele eu não sei se você é apaixonado por mim ou sou apaixonado por você na verdade nós não somos nenhum dos dois somos aquilo mas aí a gente só fazia as pazes bem perto de carnaval mas Neguinho foi do Comanche Neguinho foi segurança do Comanche Neguinho ajudou muito a bateria do Comanche na época e aí ele desabou e aí quando a gente abre a televisão no outro dia Tasmina da Didar agradecendo ao Comanche agradecendo a gente pela conquista e saímos chorando né mas o bloco saiu né Jussara já falou e Jussara hoje é companheira nossa no Conselho Municipal da Comunidade Negra onde nós somos conselheiros e temos muito orgulho de contar aqui com a presença do nosso presidente a Vilagem e nós somos conselheiros e lá nós estamos construindo um projeto eu não diria que é igual ouro negro é um projeto de fomento cultural para as entidades de matrizes africanas e populares porque há muito que a gente vem brigando e lutando por isso porque a gente acha que precisa eu sempre digo em meus comentários entra políticos do governo federal do governo estadual do governo municipal e nós estamos aqui fazendo carnaval e o senhor sabe disso porque o senhor também é carnavalesco essas caras não mudam porque que elas não mudam é questão de resistência entende aí eu saio daqui e vou para o Coriafã a mãe está aqui a minha sobrinha está ali fui também fundador do Coriafã eu parava o ensaio do Comanche para ir fazer o ensaio do Coriafã porque nós tínhamos uma satisfação que era conseguir botar o Coriafã com Djalma passo no final do Saudoso nas ruas porque nós achávamos que ele tinha sido expulso de alguma outra entidade né bom Rita carioca mas parece uma carioca mais baiana do que muitas baianas que se tradicionaliza sempre estive ao lado dela fazendo grandes eventos né Rita e eventos a nível internacional aí eu olho para a Cristina e vejo que eu também não estou na mesa mas está sempre na mesa acho que todos nós aqui estamos na mesa tive uma participação também muito forte no Lodun Lodun nos três primeiros anos saiu com os instrumentos do Comanche o Lodun foi fundado dentro da quadra do Comanche está mentindo dentro da quadra do Comanche né a doutora ali a doutora ali chorou comigo quando eu coordenador do Carnaval no gabinete de nosso querido com o nome dele Misael Tavares não vai dar tempo mas não vai dar tempo mas aí doutora é o seguinte mas nós passamos por isso também com relação a mudança do Garcia aí eu disse a ele eu fiz uma observação assim não esse dinheiro esse ano só tem dinheiro para Alvorada eu digo o senhor está enganado o senhor vai deixar o bloco de samba do secretário do conselho de fora sabe quem era o secretário do conselho o doutor Jário da Mata você não vai deixar você não vai trazer a mudança do Garcia a mudança do Garcia é um trabalho político cultural artístico e social dessa cidade Misael ele fez ah meu Deus do céu não quero saber você é padrão de todos eu disse não sou carnavalejo então quando lá estive vereador eu procurei ser coerente com a nossa cultura e está pensando que essas coisas boas todas que nós fizemos e tentamos fazer fomos penalizados nos últimos três anos esses três últimos carnavais de comandes tem sido de doer no coração pode ter certeza que vocês eu vendi eu tinha duas arabacas e um carrinho vendi todos vendi todos o último eu vendi agora para honrar compromisso eu fiquei com 170 mil do carnaval de 2019 nas mãos porque eu já estava comprometido com cartões de crédito com cheques aí ou você recua ou você vai não e aí aí depois do carnaval vai chamar você de frouxo de covarde aí você não quer como se isso fosse resolver na verdade aí você foi para cima você foi para cima porque na verdade eu sou músico nasci músico nasci no pelou criou da palavra pelou já aprendi a jogar bola no pelourinho nunca fumei maconha nunca usei um tocho que estou aqui até hoje com essa resistência toda agradecendo a Deus aos santos aos orixás e a todas as crenças vamos para cima vereador estamos trabalhando não paramos de trabalhar Jair o Sabe o carnaval de 19 ainda estamos trabalhando a nossa diretora e coordenadora do Comancherê está aqui nossa querida Ivana e não paramos de trabalhar para o carnaval de 19 e estamos trabalhando para o carnaval de 2020 aí eu acho que as pessoas quando a gente recebemos uma missão para dirigir qualquer tipo de entidade independente de cor, credo ou religião a gente tem que ser cultura a gente tem que ter consciência se a gente pode ou não pode se vai nos colocar lá para nós usarmos para que a gente seja boi de piranhas ou que hoje está muito na moda eu nem sabia muito o que era isso mas hoje está muito na moda capitão do mato aí hoje não tem mais capitão do mato hoje tem capitão tem capitão tem capitão aí fica realmente degrenindo a imagem das pessoas que eu acho que não é isso que a cultura quer a cultura quer que a gente avance mas o carnaval quer que a gente faça acontecer o que nós precisamos entender e saber é que nós aprendemos fazer uma coisa doutora Cristina sabe o que é aprendemos a fazer carnaval e não fomos para a faculdade não a faculdade da vida foi que nos ensinou a fazer carnaval foi que nos ensinou a aprender a tocar tambor no Pelô como já diria o outro todos os meninos do Pelô sabem tocar tambor e aí Daniela Mercury foi lá no ensaio do Comanche pegou os meninos filhos do final do prego e teve o meu aval com o Jorginho Sampaio armou a banda e esqueceu que o Comanche era que dava microfone a ela até hoje para que ela fosse tudo isso que ela é a nível de cidade então são muitas coisas são muitas coisas eu concordo com o que nós estamos fazendo eu concordo muito que a gente tem que buscar dias melhores mas eu também concordo muito que as pessoas quando sentam vereador elas tem que olhar o limite até onde é que ela pode chegar porque eu vi alguém dizendo aqui assim só faz para os mesmos só olha os mesmos vereador Comanche é de 1974 26 de maio 26 de maio olhe bem de maio de 74 Comanche ainda é não é Comanche ainda é mais velho do que o Ilê Aê seis meses Comanche de maio e ler de novembro aí numa terra que tem entidades indígenas reggae samba afoxé afro aí 45 anos de Comanche ficou esquecido foi para baixo do chinelo só se falou nos 45 anos do nosso mais belo dos belos as pessoas esqueceram que tudo começou nas aldeias indígenas nós somos verdadeiros negros porque nós somos os donos da terra e as pessoas não conseguiram respeitar pelo menos um sentimento de um cidadão que foi por duas vezes vice-presidente do conselho e presidente em exercício e que foi coordenador do carnaval e quando não e no ano que não foi coordenador que foi assessor de Misael Tavares fomos mais coordenador vereador do que o ano seguinte porque quando alguém chegou faltando 29 dias para o carnaval já era o da mata sabe quem encontrou lá um negão coordenador tentou boicotar mas nós trabalhamos então nós temos um serviço prestado eu hoje todo ano como notório como músico eu tenho até eu tenho um respeito uma briga uma irmandade com o Jário da Mata o jornal publica o Jário Municipal Jorginho Camancheiro venceu pronto o palco não aparece o trio não aparece eu tenho quatro anos como artista humilde e notório que não consigo tocar não consigo cantar ensaio minha banda me preparo e nada acontece então o que eu acho eu acho que nós precisamos olhar mesmo mas olhar de verdade entender Mônica foi feliz vocês foram felizes nas colocações de vocês do Sara critérios quem merece 100 leve 100 quem merece 200 leve 200 quem merece 300 leve 300 mas olha que pare como Jário de Samim para que Jorginho três dias volta um dia só mas é um sentimento por exemplo esse sentimento de carnavalesco de Comancheiro que foi para o Rio de Janeiro que ganhou o quarto encontro nacional dos compositores dentro da Vila Isabel aí que trouxe a marca do Rio chamar Silvio Humberto de Ilê ou Silvio Humberto de Comancheiro se ele era a menina da Didá Jário da quer dizer trouxemos essa marca para aqui Comancheiro do Comanche e as pessoas começaram a dizer e aí a gente vai ou não vai porque toda hora eu digo nessas quatro décadas um pouquinho mais tem pessoas que fazem um carnaval do Comanche era pai filho hoje é neto hoje já tem até bisneto que já tem carnaval garantido na avenida independente de qualquer tipo de recurso aí na hora que os recursos vem a gente sobra para finalizar porque senão a gente vai se estender ensaios ensaios é muito importante mas ensaios para a gente hoje ficou difícil e ficou caro ficou difícil e ficou caro as grandes empresas que ainda fazem ensaios eu não sei se o vereador é diretor do Ilê mas deve ser conselheiro alguma coisa não né a dificuldade que o Ilê tem com aquele espaço lá para fazer ensaios outro dia me disseram que a Coelba ali o preço que o Ilê paga da Coelba é um né quer dizer o Lodum hoje não ensaia mais na rua ensaio fechado mas o Lodum tem um apelo popular que os turistas vão para lá fazer ensaio igual cortejo qualquer um aqui com respeito viu qualquer um aqui faria eu boto tudo no Pelô aí salta todo mundo no aeroporto vem direto para a cidade da cidade para o aeroporto ou do aeroporto para a zona litoral eu quero é ver fazer como nós fazíamos dentro do ônibus era lá que a gente prendia nossas músicas cantava assim batemos no fundo do ombro e saindo ali e popularizamos todas essas músicas dessas entidades brilhantes que aqui estão como na verdade o respeito por vocês são muito grandes e o sentimento de um carnavalesco de um humilde músico é muito forte eu acabo desse jeito dizendo o seguinte se no Rio de Janeiro tem que ter a La Da Baiana e se a Bahia é da Baiana então a Bahia é do Brasil muito obrigado muito obrigado Jorginho Comancheiro para ser feliz tem que ser Comancheiro lá vem lá vem lá vem de novo lá vem a tribo mais querida desse povo eu sei porque eu também saí no Comanche então lá nos anos início dos anos 80 além de sair nos blocos afro eu saí um ano no Comanche e lembro pois é pois é o que tem raiz sempre brota esse é um depoimento histórico que nós vamos ainda bem que está muito gravado aí porque é isso que a gente precisa nós mesmos contar contarmos a nossa própria história Elza Elza depois de Elza Zezé mais uma vez bom dia saudamos todos vocês quero agradecer o convite quero agradecer o convite e assim olhando todo esse depoimento essas questões me contemplando mas aproveitando não posso deixar de fazer um relato e aproveitando também a presença de Jair porque eu vivi isso no carnaval eu sou Elza do Moizou nascida na liberdade ali perto da senzala do Bar mas temos o bloco Afoxel Moizou que é oriente de Camassari e vim de Camassari para fazer essa cultura não é fácil e aí pegando ali a fala de Mônica de dizer que enquanto eu estava lá eu era tudo mas no momento que eu fui também fazer o espetáculo né se tornou indiferente e eu vivi Jair esse ano um momento muito difícil por isso que eu estou aqui para pedir a você com cuidado hoje o Moizou em 2020 com certeza não vai mais viver porque até os ancestrais deixou que acontecesse isso para que eu entendesse melhor nós estávamos na avenida eu pedi um trio e tudo certo mas aí de repente tinha um outro comando que era o grupo da SEMA que dizia se está com todos os poderes do trio em mãos então o bloco Moizou estava já todo montado e de repente foi uma confusão terrível porque disse que os trios eram da SEMA e que não ia sair porque eu não estava fazendo parte mais desse grupo e aí começou o problema na avenida mas enfim saímos descemos do trio entregamos o trio agradecer aos ancestrais que tem me dado esse top 2020 o Moizou não vai sair do trio porque somos santos e temos que estar com os pés no chão temos que estar com os nossos atabates amarrados tocando louvando cantando o que é nosso mas assim essa questão de estarmos esgladiando um com o outro o ancestral foi rápido porque senão haveria um problema seríssimo entre eu e a SEMA primeiro porque naquele momento houve um desconhecer eu era a mulher que estava ali era uma mulher entende mas também estava ali uma pessoa que estava sendo como diz Mônica escolhida pelos ancestrais e eu desci entreguei o trio e eu peço a você Jair para que tenha cuidado em 2020 com outras entidades para que não haja mais isso eu não sei como foi feita essa essa articulação SEMA e Saltu mas foi um negócio assim terrível mesmo e se eu não sou uma pessoa preparada não ia dar nada que preste eu estou relatando isso para que fiquem alerta todos vocês obrigado muito obrigado Elza Zezé como diz Aero quem avisa amigo é para bom entendedor poucas palavras bastam sigamos gente bom dia ainda eu estou aqui em primeiro lugar eu quero parabenizar o vereador Silvio Humberto por essa iniciativa e lembrar que sempre o Alcambi já precisou dele várias vezes e ele sempre esteve pronto para nos atender quero também pedir desculpa por ter me declinado da mesa porque na mesa eu estaria mais presa nas minhas colocações entende então peço desculpa a Elisângela a Silvio e a Ivana entende eu preferi vir para aqui ficar mais perto de vocês e poder fazer as colocações de uma forma mais livre parabenizar com o Manchinho é como eu chamo ele pelas colocações deles históricas e a gente sabe que o carnaval da cultura afro tem história tem muita história para contar todos que estão aqui vivenciaram o problema eu não vou dizer a vocês que Alcambi também não porque Alcambi coitado é o que mais tem problema o que mais tem no Alcambi é problema para ser resolvido nesse ano de 2019 a gente saiu na raça porque uma pessoa que esteve aqui ou está e ele esteve já saiu foi que nos deu a mão tá a gente tentou Jairo um trio para sair porque nós ficamos sem nenhum esse ano de 2019 nenhum real entrou no Alcambi como recurso tá e precisávamos sair para poder manter nossa inscrição esse ano no Ouro Negro porque existe essa exigência quer dizer eles dificultam lá a gente tem dificuldade cá que se a gente não tiver como driblar isso a gente sai do carnaval porque é como disse Elisângela e eu digo sempre a ela Elisângela carnaval afro é um carnaval cultural e cultura não se vende por isso Alcambi não vende Alcambi não saiba Alcambi podia investir em estratégias para vender pelo menos uma parte da fantasia mas não Alcambi não vende uma fantasia se chegar alguém dizendo quanto é a gente diz não custa então cultura não se vende primeiro eu não sou comerciante eu sou jornalista produtora cultural gestora de entidades eu não sei vender nada eu só sei transferir o que eu consigo aprender com o Jorjão Bafafé que é o túmulo é o túmulo não sei nem o que do carnaval né tá com 67 anos começou aos 15 aos 8 tocando dentro do candomblé da mãe dele da avó dele e ele daí pra aí é só como ele mesmo diz eu só sei botar minha mão no couro você aí eu vou eu pesquiso eu consigo ver o que e aí a gente faz entende então cultura não se vende cultura se transfere saberes se transfere não se vende e o bloco afro é saber quando ele entra com o tema dele na avenida quando a coxa entra com o tema na avenida é um saber quando ele entra com uma rainha é um saber muita gente muitas meninas ficam olhando os movimentos pra depois chegar em casa repetir e tentar é saber que tá sendo transferido agora pra essa transferência acontecer de verdade você tem que ter recursos é o que eu sempre digo que a Lisângela falou aqui na mesa entende que é isso que o governo os órgãos governamentais tem que entender não vai haver carnaval afro de verdade em salvador se ele não botar dinheiro na mão dos blocos pra ele transferir o que sabe eles precisam do dinheiro entendeu então esse ano Ocambi saiu na maior tristeza eu dizia Jorjão levanta a cabeça bora embora o que nós dizemos um amigo nosso nos conseguiu porque a gente correu até a hora de sair e ninguém dentro da prefeitura ninguém dentro do concar por isso eu não queria estar na mesa entende foi capaz de dizer assim olha tome o mini trio então não tem sensibilidade é o que está faltando não é vontade é sensibilidade pra entender o que é o trabalho de transferência que é um trabalho de transferência de cultura se o governo não vai ganhar agora o dinheiro me desculpe a irreverência não vai ganhar a ponta quem vai dar o pé seguir um triozinho quem vai conseguir 10 mil reais quem vai conseguir encaixar nos 300 nos 200 doronetes não vai pode não conseguir ganhar sua ponta mas pra o governo isso é muito necessário porque disso que o Brasil vive é da cultura que ele tem é da cultura que ele tem que ele vive quando a Bahia Tussa vai lá pra fora não leva bloco de trio porque a Ivete já pegou a produtora dela e já conseguiu fechar um bom contrato lá fora que o governo que o governo não vai levar por qualquer minha rei me desculpe quem viaja pra fora mas quem viaja pra fora sabe que quase nada se ganha aí vai lá que volta cheio de orgulho mas o orgulho de se submeter o orgulho de ser explorado é isso que eu não entendo aí ah mas o Alcambi queria ir então o Alcambi também quer ir pra fora mas dentro de uma dignidade então quando eu digo que cultura se transfere que não se vende não é que a gente tenha que pegar do nosso bolso vender nossos bens como com manchil pra manter porque você precisa comer você precisa morar e morar dignamente porque é negro não pode morar dignamente não ao contrário quem mais merece morar dignamente é um negro que criou e que investiu mão de obra neste país quem construiu você vê que a cultura portuguesa ela não tem tanta tanto interesse pro governo quanto a cultura africana porque tem um significado quando você bota o seu acoché na rua o gringo quer saber o que é o que é que significa aquilo mas quando o divete passa ah é artista ah é a cantora e acabou porque não existe por trás uma temática uma história uma criação cultural é sim comercial música música boa pra uns e pra outros não mas é diferente da coisa esse ano qual o tema do alcambia esse ano Deus é preta a ché para as mulheres negras a lápia para os diabais aí quando você pega esse tema e vai traduzir Deus é preta teve uma uma amiga minha de bloco mulher você disse que Deus é preta Deus não é preto Deus é mancho Deus é homem nosso Deus aí eu disse aí eu disse ô fulana você é doida Deus não tem gênero Deus é Deus Deus é uma figura o que eu estou querendo dizer é que Deus também é pela mulher preta entende Deus também é pela mulher preta Deus também olha pela mulher preta e quando eu digo axé para as mulheres negras eu não estou entrando na seara do candomblé porque eu não sou do candomblé eu não me permito entrar onde eu não pertenço mas traduzindo para o iorubá é poder é força para as mulheres negras a lápia foi inclusive uma sugestão de Jorjão que eu nem minha santa ignorância eu nem conhecia essa palavra mas Jorjão aí Jorjão disse coloque aí a lápia para diabais aí eu fui ver a lápia é tudo de bom para diabais diabais não é um termo próprio do candomblé é usado mas é uma palavra e orubá que significa rainha então quando você traduz tudo isso você tem uma cultura por trás né mas quando neguinho bota assim ah é Ivete vai cantar é no seu pronto acabou aí entende então nós temos que ter consciência da nossa força cultural independente de religião independente de segmento independente de tudo você tem que ter conhecimento da sua origem da sua história certo fé é uma coisa história é outra cultura é outra então não podemos discriminar fulano ou ciclano porque não cultua a religião do candomblé e eu já fui discriminada e incitada inclusive para ver as pessoas incitando outras como dentro da da antes de ser acema e que a pessoa disse ah esse negócio aqui bloco afro tem que a pessoa tem que ser do candomblé por que porque eu tenho que ser do candomblé porque eu tenho que ser da universal porque eu tenho que ser batista porque eu tenho que ser o que eu creio entende para não existir dentro do próprio segmento rachas que não levam a nada você crê naquilo que você acredita você crê naquilo que acredita eu creio no que eu acredito e é isso que tem que ser agora eu não vou me estender mais porque senão vai ficar muito o que eu quero agora é fazer dizer a vocês que eu estou aqui também para fazer o pré-lançamento de um grupo de mulheres que eu consegui juntar e que estamos juntas coesas no sentido de buscar recursos para as nossas entidades é a forma que nós encontramos de sair dessa invisibilidade que está sendo colocada aqui então somos nove entidades quase que a mulherada também seria mas depois eu não sei o que houve mas Rita Filho de Coriafã Lucimar com Olorum Babami então tem uma série de entidades que estão são nove entidades inclusive nós estamos na esperança de uma solicitação sua no sentido de a gente ter uma uma reunião com a a Saltu eu quis também fazer esse pedido a você já tivemos uma reunião com o secretário de novo da secretaria de educação da secretaria de cultura de turismo certo e tivemos uma pouca sinalização dele aliás muita sinalização estamos com o documento também na mão dele para sua informação no sentido até de nos introduzirmos em algumas possibilidades do Prodetu não é isso? Prodetu então queremos que você nos interceda com uma reunião com a Saltu para que a gente apresente o projeto e veja como que a Saltu pode nos encaixar nesse carnaval porque eu não não sou muito de apadrinhamento mas infelizmente a gente está tendo essa dificuldade eu acho que a prefeitura tem obrigação de transferir recursos independente do padrinho que você usa mas infelizmente a gente vê que não é assim e quero também Jairo ver com você essa questão de trios para as entidades do grupo Aticum e no dia 26 de novembro nós estaremos fazendo o lançamento oficial do grupo eu vou tentar fazer isso ou na Praça das Baianas ou na Casa do Carnaval na época a gente vai mandar os convites com uma mesa de conversa mais uma vez mais uma quanto mais nós conversarmos sobre esse assunto melhor e queremos já estamos dizendo que você está convidado Jairo está convidado entendeu e todos que estão aqui também desculpe que eu falei muito viu muito obrigado Zezé eu convido a última inscrita Lucimado Urumbabami bom dia a todas e a todas aqui presente gostaria de saudar a mesa aqui presente nesse momento e gostaria de deixar um relato breve aqui nossa amiga Zezé parabenizar também nossa amiga Zezé e todas aqui presentes meu nome é Lucimado Santos eu sou gestora cultural do Afaxéu Urumbabami hoje e também faço parte desse movimento das mulheres empoderadas aticões eu gostaria eu gostaria de tocar aqui na fala da nossa amiga Elisângela em relação aos ensaios e hoje nós estamos passando por essa dificuldade Olorumbabami no qual que já tem 40 anos faziam seus ensaios ali na avenida peixe na caixa d'água né muita gente aqui lembra não é isso pois é e hoje nós estamos com muita dificuldade não conseguimos fazer nossos ensaios nossas atividades não conseguimos desenvolver hoje os nossos trabalhos ali pois quando a gente tenta fazer algum trabalho sempre tem um movimento nós hoje somos reféns dessa grande segurança e a violência né então hoje eu vivo assim fazendo alguns trabalhos lá na Fereção Joaquim como nosso amigo Jairo sabe né Jairo a gente desenvolvendo e também parei de fazer esses nossos trabalhos nossos eventos devido a perda do meu filho sobrinho aqui no centro histórico aqui né um menino no qual fazia parte era diretor cultural da Fereção Joaquim e gostaria de saber Silvio em relação o que pode ser feito para os ensaios dos blocos já que estamos reféns dessa violência né dessa falta de segurança né a maioria dos blocos hoje não tem como fazer e atuar com seus ensaios e aí eu gostaria de saber de vocês aí como é que pode ser feito ajudar as entidades canavalesca com os ensaios também tá certo obrigado agradecer agradecer aí as contribuições de todas e todos que apresentaram a essa discussão e vou retornar agora a mesa né a gente pode ir na mesma ordem né quem quiser mas então podemos seguir a antiga ordem começando com a eles ângela e aproveita também para suas considerações finais nós estamos chegando próximo ao encerramento tá eu gostaria de pontuar aqui né aproveitando a presença do conselho do carnaval hoje não sei se ainda está aberto a inscrição né para as bandas se apresentarem os grupos dos artistas no conselho está pronto estamos aqui presente e sabemos de toda dificuldade que nós enfrentamos e principalmente enfrentamos por sermos mulheres né Mônica falou todas nós falamos aqui então eu gostaria de deixar como uma proposta para o conselho de que que o conselho sente né com essa com essas gestoras no intuito de conseguimos que viabilizar a nossa participação porque vejam todos os blocos ou a maioria aqui tem sua banda essa participação a participação da banda filhos do corefã da banda da mulherada da banda de todos os blocos que estejam aqui presentes ou não mas que o conselho tenha um olhar especial entendeu para que a gente seja contemplada de forma democrática não queremos que bote nosso bloco só porque não nós queremos de forma democrática sermos atendida pelo conselho do carnaval queremos nossas bandas as pessoas precisam nos ver não adianta ver uma banda de fora e fazer vir aqui se apresenta e leva o recurso não nós precisamos conseguir participar dessa inscrição que ele já colocou aqui que ainda está aberta vamos nos escrever e queremos também a sensibilidade precisamos sentar com o conselho ou a sensibilidade do conselho para que a gente consiga ter as nossas bandas participando das atrações não é isso dos palcos que o concal não sei se é o saltu fazem colocam na cidade nós queremos participar pronto um abraço que os orixás abençoe a todos muito obrigado Alisângela passo Jussara todas e todos sempre sabem eu gosto de me limitar naquilo que eu defendo que é o reggae e eu sempre faço isso e vou estar sempre fazendo porque eu acho cada um no seu quadrado para poder se empoderar e aí eu só quero agradecer e quero que esse evento essa audiência pública que nós fizemos aqui ela não está só no carnaval enquanto blocos a gente precisa pensar nas artistas mulheres nas artistas produtoras mas no nosso bloco né Jorginho fazer um levantamento de quantas mulheres segura isso aí porque o que a gente quer é dar essa potencialidade nas nossas organizações com relação ao trabalho nosso que está invisível e com isso sim buscar a questão financeira não queremos ninguém passando a mão da nossa cabeça a gente sabe o poder que nós temos tem um projeto da Prodetu que tem uma verba específica para as ações das mulheres eu quero eu quero que o conselho do carnaval na pessoa do presidente vá buscar isso e que na hora que tiver dividindo o bolo como a Matilde falou que não fique as migalhas não pense que a gente precisa só daquela partezinha fina certo eu quero aliás eu quero o bolo inteiro se preciso porque a gente sabe a gente sabe comer esse bolo a gente sabe gerir isso aí então é isso a gente continuar firme e forte dentro da nossa divergência na nossa diversidade a gente potencializando sempre aquilo que a gente acredita no mais vibrações positivas e estamos aí para continuar firme e forte na luta das mulheres muito obrigado Jussara Santana a marca dessa resistência dessa persistência e a estrada é longa e nós vamos ter que continuar trabalhando envolvendo e chamando gente Andréa Santos agora acertei estou aqui para agradecer a todos e o que cada um falou aqui que seja posto em prática que tenhamos êxito concreto somente agradecer mesmo passo a Rita antes de agradecer eu quero lembrar e aí já é para você mesmo Silvio é o seguinte nós temos uma praça onde nós podemos fazer ensaio mas infelizmente mesmo a gente tendo o título que é só título né gente de utilidade pública não vale de nada porque para qualquer coisa que tem que fazer lá tem que se pagar taxas então é mesmo tendo título de utilidade pública se a gente não pedir um padrinho mesmo tendo um padrinho como agora no dia 23 vamos fazer a festa do dia da baiana a secretaria semu a secretaria Ivete mandou um documento lá para baixo para a CLE mas mesmo ela mandando pedindo eu tive que pagar uma taxa de 49 reais entendeu mesmo a ban tendo utilidade pública a Ivete mandando um documento para lá para baixo para a CLE eu ainda tive só para entregar os papéis lá pagar uma taxa de 49 reais e não é justo a praça está ali é uma praça do povo e eu acho que os blocos que não tem lugar poderia ensaiar ali sim é boa tem visibilidade mas para cada vez que eu vou fazer um ensaio desse tem que se pagar se não tiver um padrinho para pedir lá mesmo a gente tendo toda a documentação e diz que tem um decreto que isenta entidades que tem utilidade pública a gente vai ter que estar pagando esses 49 reais é 49 reais mas tem hora que a gente não tem um real tem hora que a gente não tem um real entendeu então é necessário que isso também seja posto na mesa para que seja liberada essa taxa também aí vem implorar limpo para botar sanitário químico que é implorar mesmo você mandando com um mês um ofício mas você tem que implorar pedir pelo amor de Deus que bote sanitário químico aí vai ver questão de iluminação então tem tudo isso que tem que ser colocado na mesa também tem que ser resolvido a praça está lá vamos viabilizar a iluminação vamos viabilizar o sanitário químico vamos deixar de cobrar essa taxa porque se é para pedir a licença lá ao IFAM eu quando mando uma carta para ele eu falo quero liberar da praça por três meses eles autorizam quando a gente pede eles dão mas o nosso problema todo está empacado na prefeitura então você entendeu era isso que eu queria eu tinha esquecido de falar mas a pasta está liberada mas para isso o IFAM libera mas o problema está na prefeitura eu quero agradecer eu acho que esse tipo de audiência tem que acontecer sempre porque não dá meio dia na nossa barriga só no carnaval a gente precisa desse tipo de audiência para o ano inteiro para resolver nossas problemáticas é o ano inteiro carnaval o bloco se trabalha o ano inteiro baiana tem que dar meio dia na casa dela todo dia não adianta só falar na baiana no carnaval tem que se falar na baiana no dia todos os dias estão sendo expulsos dos seus locais de trabalho os evangelhos que estão tomando o lugar mesmo é os bolinhos de Jesus que estão por aí é tudo isso então não adianta fazer uma audiência hoje essas audiências tem que acontecer o ano inteiro e que outros vereadores também tem que botar a sua cara e fazer esse tipo de audiência não basta um aqui a prefeitura tem vários vereadores que quando chega na eleição todos nos procuram então eles tem que trabalhar por nós o ano inteiro e fazer essas audiências o ano inteiro gente muito obrigada muito obrigado Rita ao final eu vou falar algo que a gente tem feito em relação a isso Jair bom gente finalizando aqui eu quero fazer só algumas observações acerca do que foi colocado aqui primeiro Zezé Zezé realmente o governo estadual e municipal precisa entender que cultura é investimento na medida que eles entendam que eles entendam que cultura é investimento o olhar será outro bom com relação a Mônica com o direito de arena Mônica eu acredito que a melhor ferramenta ainda seja o fundo do carnaval os instrumentos a serem colocados para o fundo do carnaval aí será que terá que discutir porque será que terá que ser gestado por uma entidade civil mas eu creio que será a melhor ferramenta a direito de arena eu inclusive foi tema do meu artigo no final de curso então o direito de arena nós temos uma ação que está tramitando me parece que era o STJ ou o STF acerca do direito de arena mas perdeu o sentido no sentido a razão de ser no circuito avenida haja vista que nós não temos mais os camarotes só temos os camarotes hoje na barra e evidentemente que eu busquei alguns paralelos com a lei Pelé que é onde é oriunda que nos dá o direito de arena e eu não encontrei paralelo mas aí tem no artigo 884 do Código Civil que é a lei 10.402 de 2012 que lá estabelece o enriquecimento sem causa aí sim esse aí pega o poder municipal e o estadual com muita propriedade porque as entidades nós somos os atores fazemos temos os produtores os atores os artistas que fazem o espetáculo e esse espetáculo evolução na avenida não nos pagam por nada vendem o nosso espetáculo e não dão absolutamente 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 nada então é esse quesito do qual nós devemos nos debruçar o enriquecimento sem causa pois o carnaval é vendido para os bancos cervejarias televisão então todas essas empresas privadas que compram o direito das suas imagens as suas inserções de mídia no evento é que precisam ser repassadas para as entidades para você ter uma ideia Mônica ficou difícil até você buscar patrocínio com a cervejaria concorrente porque é proibido você só pode buscar porque não tem mais interesse por exemplo se você está com a cervejaria A a cervejaria a prefeitura pega a prefeitura para fazer vender suas cotas a cervejaria B não pode entrar diretamente no entorno da festa apesar de poder entrar diretamente no bloco mas não pode no entorno mas nenhuma cervejaria tem interesse na medida em que todo o entorno da festa e mais as propagandas oficiais estão voltadas para a cervejaria A então perdeu o interesse então tudo isso dificulta a nossa captação de recursos privados isso eu estou falando no âmbito da relação privada no âmbito do investimento do poder público esse sim nós entendemos que é investimento não é gasto como se observa os nossos gestores bom era essa questão que eu queria colocar com relação ao direito da arena mas está em tramitação me parece que no STJ ou já no STF porque houve diversos recursos mas está tramitando mas nós devemos buscar uma outra ferramenta que é essa do enriquecimento sem causa depois nós podemos até conversar acerca do assunto com relação as bandas esse ano nós sabemos das dificuldades que para participar do edital da prefeitura porque tem diversas críticas pertinentes eu concordo e esse ano nós estamos fazendo algumas modificações por exemplo o carnaval a participação dos artistas nos bairros será um percentual de 20% no mínimo que está lá no edital e podemos até aumentar esse percentual o exemplo disso por exemplo nós temos o carnaval de plataforma liberdade piripiri cajazeiras itapã boca do rio e os artistas locais poderão se inscrever e terão garantido um percentual de 20% isso facilita muito porque há uma interação entre o artista da comunidade com o carnaval do bairro isso possibilita o maior número de inserção de artistas locais que tem a própria identidade na sua comunidade isso vai ser publicado nós fizemos o edital amplo que inclusive vai ter pequenas correções e amanhã devemos estar publicando o regimento da inscrição dos carnavais dos bairros e aí você pode escrever um envelope específico o carnaval do bairro que será por exemplo aqui no seu caso de corefã o centro que for da liberdade no seu caso escreve na liberdade e aí nós teremos um carnaval mais democrático do ponto de vista da participação dos artistas locais eu quero dizer isso estou dizendo que o Conca faz a seleção mas o órgão pagador não somos nós nós não temos o recurso o recurso é oriundo é da Saltur que faz o contrato é por isso que é necessário fazer ter a observação muito específica com a empresa que você vai que vai ser o seu representante você mesmo pode ser seu representante evidentemente que vai precisar de documento etc mas quem quiser pode se inscrever individualmente ou mediante representação mas tem que ter o cuidado porque eles têm quando vai para a contratação eles exigem uma série de documentos que nós estamos inclusive solicitando um parecer do Tribunal de Contas do município porque estão exigindo três notas fiscais antecedentes para que possa fazer o contrato e isso dificulta muito então não é possível que um artista emergente que nunca tenha participado de nenhum edital nem tenha sido contratado por uma empresa privada tem a nota fiscal de 10 mil que é o mínimo que nós estabelecemos lá para o carnaval então é preciso ter cuidado nós estamos tentando reverter essa situação buscando um parecer do Ministério do Tribunal de Contas do Município para que possa porque o mediante edital o artista fica isento da apresentação das apresentações dessas notas fiscais então todo esse cuidado nós estamos tendo mas aí vocês que são da comunidade ficam assegurados um percentual de 20% eu conversei isso pessoalmente com o Paulo Tchimor que é o secretário de Cultura e Turismo também conversei com o diretor de eventos da Saltur não conversei com o presidente da Saltur porque nós temos algumas situações que não cabe colocar aqui mas com o diretor de eventos da Saltur coloquei ficou muito satisfeito e nós nos colocamos nesse prático nesse sentido eu tive uma reunião com toda a cadeia cultural lá no bairro de plataforma com os artistas com o bloco carnavalesco etc eu de forma que botei outras reuniões também na Liberdade Tapuã Pocador Rio para fomentar esse debate e essa discussão interna na comunidade para que ambos os artistas dos bairros possam ter interesse nessa participação mas vai se esbarrar nessa questão da nota fiscal que eu estou buscando isso dos meios jurídicos para fazer valer o edital na forma como ele foi publicado é isso aí acho que não tem mais nenhuma observação que eu possa não é só isso muito obrigado muito obrigado Jair da Mata presidente do conselho passo agora Mônica queria agradecer ao convite mais uma vez ao nosso vereador Silvio Humberto parabenizar toda a mesa pela condição das falas todo mundo muito pertinente a plenária também foi muito feliz em todas as suas colocações e os pontos são todos iguais um tema como o do Alcambi precisa ter mais do que uma sensibilidade uma pessoa está ali numa comissão ela precisa entender do que é iorubá do que é a linguagem e não simplesmente não entendi é cinco e prejudica todo um desfile justamente que nesse cinco é onde você tem a maior pontuação onde você vai levar para você ter condição de fazer o bloco na rua e aí mesmo você tendo aquela pontuação de cinco eles exigem que você bote o quanto você explicou ali é assim é meio complicado ainda esses critérios do fomento eu volto a dizer que a gente tem que sentar agora quem não teve êxito no edital desse ano do Douro Negro para estudar o desse ano sabendo que vai haver surpresas no ano porque assim de 150 entidades só passou acho que 79 74 entidades é impossível que mais de 50% não tenha condição de atender o quanto solicitado pediram que desse um dossiê de tudo que você fez em 18, 20, 30 anos a gente sabe que nosso povo não tem isso a gente tem uma cultura da oralidade no próprio termo de referência vinha dizendo isso dessa característica e na hora foi uma mão pesada que aí era uma pontuação grande quem não tinha toda essa documentação não passava então assim todos os outros editais hoje são feitos de forma online você vai anexando ali agora você tira você tem que concorrer em duas categorias uma coisa louca porque se categoria A e categoria B todos os documentos que você bota na categoria A você tem que duplicar na categoria B até hoje não devolveram o documento da categoria X que você colocou quer dizer aquilo tudo foi dinheiro mais de 300 xerox feita e todo mundo tem que colocar toda a documentação e para onde vai documentação autenticada isso já caiu há muitos anos não se autentica 5 reais por cada folha que você autentica e no final da hora quando você vai ver a comissão que vai avaliar seu projeto não tem capacidade nem técnica nem sensibilidade cultural para entender que que são coisas do nosso imaterial então é isso que a gente fica vendo então que a gente simplifique porque o Mirosco ele não veio para punir muito pelo contrário ele veio para beneficiar eu não me lembro agora qual é o artigo do Mirosco que ele fala se o proponente ele cumpriu está cumprido não há de se punir o que foi cumprido precisa se instruir antes de punir ele não veio mas na cabeça de quem ainda não está preparado nessas secretarias e órgãos com o Mirosco o que é que faz lê uma coisa e toma aquilo como se fosse a faca a lança que vai degolar aqueles que eu não quero ninguém nasceu sabendo a legislação ela não é para prejudicar as instituições muito pelo contrário sim qualificar e também é para ela qualificar não esperar que a pessoa venha qualificada todo edital tem que ser lido antes tem que ser apresentado antes destrinchado está tudo lá no Mirosco então o Mirosco não é ai meu Deus isso é esse Mirosco o Mirosco não é o problema o problema está a interpretação de quem trabalha na gestão com o Mirosco certo apontando uma faca que não existe quem estudou o Mirosco que tiver a oportunidade de estudar o Mirosco vai ver que é uma ferramenta importante de transparência e que a gente pode exigir o cumprimento da parte deles porque eles tem prazo para poder a gente tem prazo para fazer prestação de conta e eles tem o prazo também para poder nos pagar agora não pagam na hora o fomento ele tem que ser antes para que você possibilite colocar e não na véspera então essas coisas do ouro negro é complicado o município precisa acertar já vem acertando com furdunço e com fuzuê e agora com certeza Jair eu acredito que existe aí com o conselho do carnaval e com o conselho das comunidades negras essa proposta de fazer um fomento igual e eu acho que a gente tem que trabalhar nisso obrigado pelos esclarecimentos sobre a questão do direito de arena não vamos desistir a gente já esqueceu isso já dormiu por muito tempo mas o direito não socorre a quem dorme a gente precisa fazer essa provocação se o fundo é uma alternativa se é a perna vamos garantir essa perna e ver de que forma jurídica vai vincular o patrocínio das grandes empresas para esse fundo porque antes você conseguia chegar numa cervejaria e fazer sua proposta hoje não se aquela cervejaria ela não está dentro do ciclo do carnaval você nem vai lá porque você não vai ser contemplado então isso também prejudica a gente sabe que essa altura faz um trabalho brilhante em termos de organização da festa juntamente com o conselho do carnaval os meninos fazem coisas mirabolantes para que a festa aconteça só quem está nos bastidores sabe mas a gente precisa avançar mais a gente não está aqui para discutir o encerramento das instituições mas sim o fortalecimento das instituições principalmente as organizações que a maioria delas no universo do carnaval salvador são gestadas por mulheres o pensamento é da mulher a resistência é nossa mas precisamos entender que a nossa existência não pode ficar fragmentada como vem sendo fragmentada nos últimos anos tá então não é um instrumento legal que veio para fortalecer as organizações sociais que vai destruir certo parabenizo é é é pelo lançamento da Ticum infelizmente a gente não pôde caminhar tem coisas que não dá para abraçar tudo mas já parabenizam nos colocando à disposição sempre do mandato também do nosso vereador porque é um mandato forte que nos representa hoje nós somos órfãos de representatividade nessa cidade em termos da política cultural a política cultural não é Jussara ela acontece todos os anos a gente participou do do programa do carnaval do turismo étnico e a gente bateu nisso o tempo todo tá não é porque a gente está em governo que a gente não vai estar ali apoiando batendo nas questões correta não é batendo para apanhar não mas é batendo na verdade nos temas cultura negra é o carnaval inteiro precisamos calendarizar essa cultura que não é só no carnaval a gente tem o carnaval a gente tem o março tem o julho tem o agosto tem o novembro tem o ano inteiro tem o réveillon tem a primavera então a gente precisa mostrar a cara preta na cidade e que esse fomento ele seja realmente através dos editais e que a gente cada vez mais vá se afastando do apadrinhamento porque isso tem umas consequências muito graves porque a fulana é apadrinhada em Beltrano então aqui não tem vez temos que ter vez para todos porque o recurso é público ele vem do nosso suor do nosso serviço e a gente agradece essa audiência aqui de hoje e perceber que cada vez mais dialogando assuntos como esse a gente vai estar tocando na ferida certo? e de mais só agradecimento só gratidão pelo dia de hoje que começa a semana com muito axé então caminhando para finalização agradecer aí essa manhã das contribuições de cada um e de cada um aqui foi importante que é uma continuidade dessa luta porque é importante dizer que isso aqui é uma construção coletiva foi a demanda que chegou até ao nosso mandato não é coisa da cabeça do nosso mandato nós entendemos que o nosso mandato é uma plataforma onde as pessoas chegam com suas demandas e dentro do espaço da institucionalidade nós buscamos criar os meios e as condições para poder viabilizar eu entendo e concordo gênero número e grau que em uma cidade que vem com círculo a cada ano assim circularmente a gente pode dizer dentro de um círculo vicioso da pobreza a cultura é um elemento fundamental estruturante para romper com esse círculo vicioso da pobreza não entendendo a cultura aí como um gasto ela tem que ser vista como um investimento que para a nossa comunidade para além disso ela ainda é e quando envolve a nossa juventude ela vem salvando vidas a cultura que garante dignidade a cultura que você garante dignidade e quando eu vejo a partir dos relatos aqui nós percebemos de forma cabal que não somos tratados dignamente é aquela ideia de oferecer pouco e achar considerar que está dando muito e a gente precisa dizer que está dando muito e muito pouco porque a cultura faz dinheiro girar nessa cidade já que a cidade não tem indústria dentro dos modelos tradicionais tem que ser via investimento no campo cultural e aí eu agradeço aqui a presença de Cristina representando a nossa deputada estadual Fabíola Mansu que também é presidenta lá da educação cultura é uma coisa mais ampla mas assim essa cidade pulsa essa cultura mas quando você analisa o que foi o diagnóstico cultural da cidade de Salvador um dos elementos que foi muito bem feito muito bem elaborado e que está embasando o plano municipal de cultura e que todos que estão aqui precisam se apropriar do que está sendo discutido das suas ações das suas metas e do seu objetivo e aproveito para lembrar que hoje é o último dia para inscrição nas políticas municipais no conselho de políticas municipais de cultura então a gente precisa se organizar também para ocupar esse espaço político e é importante que a gente entenda que a cultura ela passa por uma decisão política se vai considerar a cultura como a cereja do bolo ou se vai considerar a cultura como um bolo isso é uma decisão política se quem tem os pequenos vão ter vez que estão ali no chão vivenciando e fazendo o chão da cultura da cidade fazendo a cultura porque primeiro e analisa a história de todos aqui que se envolvem culturalmente não começa pensando você não monta um bloco uma aglameação carnavalesca para ganhar dinheiro você monta pelo prazer inicialmente de colocar de preservar a manifestação cultural de dar continuidade a herança daqueles que vieram antes de você essa é a história foi assim que eu vivenciei é assim que eu vejo por exemplo que eu sou do Garcia da região do território do Garcia e vi muitas entidades subirem e descerem algumas conseguirem se manterem mas outras aquele pico sobe que as vezes parecendo um foguete tem hora que desce parecendo um balão apagado porque falta recursos e quando você percebe que os recursos poderiam e eu vejo nossa juventude formando para ser gestora cultural quantos estão aí dentro dessa formação e poderia ter emprego e renda gerar emprego e renda e proteger as comunidades porque a ideia de um de um ensaio nós sabemos o quanto o ensaio movimenta a vida das comunidades o pré-ensaio e assim o ensaio é uma conquista nossa porque a gente não fazia ensaio pago tornou-se pago eu lembro lá do antigo antes do camaleão é que fazia aqueles ensaios pagos ensaio geral mas o nosso sempre foi de grátis mas eram grátis assim porque você era aquilo ali que você comunicava as músicas que as pessoas se encontravam era um espaço enorme de socialização mas quando viram um grande negócio a gente fica de fora pois é a gente precisa fazer esse grande negócio mas assim porque a ideia do negócio às vezes é a negação do ócio e para a gente a ideia de primeiro colocar o bloco na rua porque ali era estratégia eu lembro que estudando sobre isso eu vi lá no século XIX alguém perguntar um jornal já perguntava assim por que que eles precisam questionando o bater o atabaque eles dizem assim para que que eles precisam bater os atabaques desde setembro se eles já nascem sabendo e o carnaval em fevereiro mas na realidade isso foi uma estratégia que os nossos utilizaram principalmente os afogés a medida que não poderiam usar a rua era proibido você usou o espaço da alegria para manifestar e preservar as nossas heranças a nossa ancestralidade então assim quando diz assim tem que voltar de novo para o chão tem a ver com isso porque se o vai fazer os ensaios e ali eu disse assim será que aqui não está o primeiro exemplo os primórdios dos ensaios já naquela época então assim é algo que nós temos nós temos um potencial enorme com a cultura e isso precisa de fato ser valorizado isso aqui essas taxas absurdas que tem sido cobrado para assim como é que você quer que uma cidade seja conhecida como a cidade da música e você tem o poder público jogando contra a cidade da música são as ideias da cidade da música tem um outro elemento aí que tem a ver com a pobreza da nossa cidade porque quando você olha o valor da taxa isso mostra o quanto a renda nessa cidade é extremamente concentrada e a renda concentrada dessa cidade tem a ver com o racismo e como ele estrutura as relações de poder estrutura os meios de vida os meios de sobrevivência das pessoas aquela ideia de poucos com muito e muitos sem nada porque quando você tem o acesso aos recursos muitos dos blocos sobreviviam inicialmente do pai trocínio porque o pai trocínio era influente em alguma empresa e conseguia trazer essas empresas para patrocinar determinados blocos inclusive as empresas que ganhavam dinheiro nas costas tinham empresas populares mas que na hora de financiar não financiavam os blocos populares iam financiar os blocos os grandes blocos de trio como por exemplo por muitos anos a C&A financiou o bloco EVO aparecia a Sebastia etc etc mas a maioria daquelas pessoas não compravam na C&A quem comprava na C&A éramos nós então essas discussões nós precisamos fazer porque aqui a gente está discutindo um aspecto micro que nos afeta que nos afeta diretamente mas a gente também precisa entender que se ou nós vamos também discutir as grandes questões da cidade políticas porque é uma decisão política você ter ou não ter a decisão política diz quem vai ser favorecido ou não então assim se a gente também não romper o olhar sobre o umbigo por mais complicado que sejam os nossos problemas que nos afetem que nos afetam diretamente mas a gente tem que fazer aquilo que diz assim é um olho no padre um olho na missa porque tem coisas que a gente precisa ser do ponto de vista estratégico a gente vai ter que olhar para dizer assim qual é o dominó que derruba os demais para fazer esse efeito dominó esse efeito dominó passa também por a gente comandar os destinos da nossa cidade se a gente não considerar aqui para resolver isso aqui passa por comandar os destinos da nossa cidade nós vamos efetivamente ainda dentro do círculo vicioso da pobreza nós rodamos rodamos avançamos mas é muito pouco diante do que nós precisamos eu aproveito também para convidá-los a noite no bar do mestiço a partir das 19 horas nós vamos fazer um diálogo sobre a cidade envolvendo as pré-candidaturas negras e assim a gente vai fazer um diálogo justamente com gente que se importa com gente então como nós somos gente que se importa com gente diariamente quero convidá-los para que vocês todos que estão aqui possam porque a gente precisa desse diálogo como eu falei ou nós vamos governar ter o poder real na nossa cidade ou vamos sobrar como não me lembro quem foi que falou aqui a gente vai ficar com as migalhas Matilde a gente vai ficar com as migalhas e assim nós não merecemos isso nós precisamos de um tratamento digno então ter um tratamento digno a cultura é fundamental eu disse e encerro com isso quando você investe em gente os resultados são surpreendentes obrigado a gente vai ficar com as migalhas e aí e aí e aí